Olá, meu nome é Tamir Esquivar, sou apresentadora do programa Jovem Vendedor e hoje vou conversar com um dos maiores representantes da nova geração de bodyboarders de Niterói. Ele tem 25 anos e seu nome é Luiz Eduardo Francisco, mais conhecido como Dudu Pedra. Olá Dudu, como vai? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Dudu, a gente ouve falar de surf, bodyboard, explica pra gente quais são essas modalidades. Então, o surf e o bodyboard são englobados com a prática de você, não só esse, mas com outros esportes de água, que é você deslizar nas ondas, né? São modalidades diferentes, o surf é aquela prancha maior que você vê em pé surfando a onda. Os surfistas precisam de uma onda um pouquinho mais cheia, que é pra dar o tempo de ficar em pé, e as ondas escolhidas por eles são essas mais cheias que fica melhor pra manobrar. Os bodyboards já preferem aquelas ondas um pouco mais fortes, um pouco mais buraco, porque a gente precisa de velocidade pra executar a manobra. Então, a gente vai deitado, né, com o pé de pato, e a gente precisa de ondas fortes pra que a gente... A intenção, o maior objetivo do bodyboard é fazer aquelas manobras aéreas, e aquelas que... e pegar os tubos mais profundos. Então, Itacoatiara é a praia perfeita pra isso no Brasil, essa deus a gente é abençoado. Como você começou a se interessar pelo bodyboard? Eu comecei primeiro porque nasci em Itacoatiara, né? Então, desde pequenininho, desde meus 4, 5 anos de idade, eu já venho a praia com minha mãe praticamente todos os dias, e quando eu fiz 10 anos, eu ganhei uma pranchinha dessa, e aí da minha irmã mais velha. E aí eu já vinha direto, ficava brincando, sem base nenhuma, sem saber como era, mas já tava sempre brincando. E aí foi muito natural. Eu comecei a ver as pessoas que já sabiam, os atletas de Niterói mais das antigas, o Paulo Esteves, eu ficava vindo e apreciando e aprendendo, eu aprendia vendo. E aí comecei a me interessar, comecei a aprender algumas manobras, comecei a querer competir, e aí foi tudo bem natural. Na sua trajetória, teve algum momento engraçado, ou de sufoco no mar? Já uma vez fiquei, meus dois pés de pato soltaram, e a gente prende o pé de pato com uma cordinha. Nisso que os dois pés de pato soltaram, eles se embolaram, então minha perna ficou presa. Então eu não conseguia subir, porque meu pé tava preso. E não satisfeito com o perrengue, o meu estrépio que fica no braço enrolou na minha perna. Então eu fiquei igual um caracol. O mar tava bem grande, quebrando ali no canto da pedra, e não tinha ninguém me vendo. Eu fiquei debaixo d'água, não conseguia levantar. Graças a Deus, veio uma outra onda atrás, eu debaixo d'água ainda estourou em cima de mim. Nessa que ela estourou, soltou o meu estrépio. Aí eu consegui levantar, já tava quase apagando. Mas perrengue sempre tem, cara. Viajando, essa de esperar voo pra outro lugar. Dorme no chão. Vida de atleta não é só pegar onda boa. E por falar de dificuldades, tem alguém que te patrocina? Tem, cara. Graças a Deus, 2007 foi muito bom pra mim. O esporte não se contava numa posição muito boa de mercado, só que em 2007 teve um pulo muito grande. Eu consegui fechar patrocínios pra viagens. A Tripler, que é uma marca de surf shop, entrou comigo, tá me dando um salário muito bom, então isso me ajuda em fazer filmagens. Eu fechei com a BSD também, que essa é a minha prancha. Pela primeira vez, eu tenho a prancha minha, meu nome, Pedra, já tá vendendo no Brasil inteiro. Tem o pessoal de base também, da minha escolinha, que tem sendo patrocinado pela Twister, também é uma marca que tá sempre apoiando os campeonatos, é a molecadinha mais nova. Então, eu tô muito satisfeito com os meus patrocinadores, e acredito que agora, do jeito que a gente tá voltando aí, eu acho que só tem a melhorar. Também tem uma marca, que é a Key Lifestyle, que a gente filma durante o ano inteiro, ondas de Indonésia, Tahiti, Havaí, México, Chile, e no final do ano a gente sempre lança um vídeo. Tá sendo muito procurado esse vídeo, então as empresas vêm também buscar pra patrocinar os vídeos também, entendeu? Então, eu tô satisfeito e tô muito otimista. Você é um projeto pro 2008? Então, eu já tô com a minha escolinha, né, há cinco anos, já tô entrando nesse sexto ano agora, que a escolinha tá também com patrocinadores chegando junto, e eu tenho o projeto de aumentar a minha escolinha, de colocar outros, novos instrutores me ajudando. E agora, no ano passado, eu tive uma ideia com um amigo meu, Guilherme Corrêa, também profissional, de a gente lançar um desafio de quem vai pegar a maior onda no ano. Como a gente já tem o presente de Itacoatiara, de ser a praia mais forte, a gente teve essa ideia de buscar patrocínios pra patrocinar essa ideia de... do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, já tá valendo, já tá aberto. Quem apresentar o material com a maior onda surfada, eu já consegui com patrocinadores 20 mil reais. A Ozzy Connection, uma marca daqui, nova também, já chegou bancando. Então, só por uma onda. Quem pegar a maior onda vai ganhar 20 mil reais. Isso também é uma chamada, assim, pra mídia, pra jornal. Já tem a galera já me querendo. Ah, pô, vamos fazer essa matéria aí. Isso pro esporte vai ser muito bom. Vai alavancar legal. E eu só tô esperando pra divulgar isso mesmo, assim que a gente tiver tudo assinado. Mas, assim, já tá certo mesmo. Esse negócio do prêmio vai, com certeza, vocês vão ouvir falar aí. Tá aí, galera, informação em primeira mão. Se você quer participar, procure o Dudu Pedra, aqui na Praia de Tapateada. Mas, Dudu, qualquer um pode participar? Qualquer um. O prêmio tá aberto. Quem chegar com a prancha no mar, realmente grande. Não tem prêmio pra segundo lugar. É quem pega a maior onda. Então, qualquer um pode participar. Mas, eu não aconselho qualquer um entrar nesses margens, porque realmente tem um grande risco. E aí é que tá o lance, né? Esse risco que vai fazer o prêmio ser falado por aí. Vocês são o primeiro a estar divulgando isso aí. Eu acabei de fechar muito pouco tempo, não deu nem tempo de mandar ainda pra mídia. Vocês estão sendo o primeiro a divulgar o prêmio. E pra quem tá assistindo esse programa agora, tem o sonho de se tornar um campeão de bodyboard como você? Daria alguma dica? Então, cara, eu acho que sonho a gente tem que acreditar, né? Se a gente não acredita na gente mesmo, assim, nos sonhos, eu acho que já estamos começando errado. Se você acredita no sonho, acredita que você tem esse dom, tem o talento, cara, vem, se joga na água, tem essa curiosidade de saber onde estão os campeonatos, de saber o que precisa pra ser um atleta, ter uma vida regrada em relação a tudo. dormir cedo, alimentação, uma academia paralela pra você estar alongando o corpo, se preparando, competir e se dar bem em campeonato e ser o número um do esporte. Não é uma coisa, assim, que só depende de você e do teu dom. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter... E tem que ter muita sorte também, né, cara? De estar no lugar certo, na hora certa, de, de repente, fechar um patrocínio bom que acredite em você. Mas pra isso tem que sair de casa, não adianta ficar aí sentado, vendo, pô, que maneiro, acho que eu quero ser campeão mundial, mas sai daí, levanta e vai pegar onda, porque aí não... sair, ficar sentado não vai dar em nada. Dudu, e jovens como eu, que nunca praticou um esporte desse, será que leva o jeito? Bom, a gente pode tentar, se levar jeito eu não posso falar antes, assim, vendo? Só botando mesmo o biquíni e entrando pra ver, mas com certeza vai gostar. Dudu, então eu vou me arriscar aí no mar com você, mas antes, eu quero te entregar um presente, a revista já é sucesso da produção da sua arte, te agradecendo por estar fazendo essa apresentação aqui pra gente. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade aí de estar divulgando o meu esporte, acreditando no trabalho, divulgando o meu trabalho, e com certeza, esse ano a gente vai ter muito mais matérias, mais boas notícias do esporte, e se precisarem, eu tô aí mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo presente também. Do it, do it, you do it, do it, you're doing it well. Uh, 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 uh E aí 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 E aí